A gente passa a entender melhor a vida Quando encontra o verdadeiro amor Cara, escolha uma renúncia, isso é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa Deixa eu acompanhar esse instinto de aventura de menina solta Deixa minha estrela obitar e brilhar no céu da sua boca Deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor Mas você é muito tão louca De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu